Eu sou a Vera Lúcia, sou coach, sou terapeuta teta-healing e atuo na área quântica. Mas por que eu vim no curso? Porque estar nesse ambiente enriquecido, estar com pessoas que estão nessa busca, isso me enriquece. E o que eu ganhei com o curso? Como terapeuta, a gente trabalha os outros. Então aqui eu vim me trabalhar e sempre buscar mais conhecimento e com as ferramentas aqui aplicadas, com certeza, sair mais energizada, mais capacitada e sempre aprofundando os conhecimentos. Sempre tenho que aprender. A vida é um eterno aprendizado. Como eu já conheço o professor, já venho acompanhando o trabalho, já tenho outros cursos, é de extrema confiança e de sempre uma sabedoria que traz ao aumentar o nosso conhecimento. Então a gente só ganhou aqui esse final de semana amizades, redes de conhecimentos. Tudo vem para acrescentar na nossa vida, nessas infinitas possibilidades que a gente vai atrás das probabilidades e da manifestação. Então só a minha gratidão e recomendo para qualquer pessoa que esteja nessa busca de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e de manifestação. Gratidão! Gratidão!